O rio Zambes tem a importância espetacular das grandes obras da natureza. Ao longo dos seus 2.700 km de extensão, corre por paisagens de grande beleza e diversidade, espareando-se entre planaltos nublados e planícies sem fim, esvasejando furioso entre valos profundos e gargantas estreitas, mergulhando abruptamente em cachoeiras impressionantes como a de Victoria Falls. É, porém, em Moçambique que o rio tem uma das suas visões mais impressionantes de força indomável. Num local de difícil acesso onde corre apertado, numa secção estreita e profunda, a garganta de Cahora Baça, cujas vertentes a pique de granito agreste atingem 100 metros de desnível, é aí mesmo, nessa garganta cujo nome na língua local quer dizer, acabou trabalho, para significar a barreira natural que o rio impõe ao homem, aí se construiu a barragem de Cahora Baça, o segundo maior complexo hidroelétrico de África e um dos maiores do mundo. A sua história de luta e de esperança é um pouco a da luta do povo moçambicano pela sua independência e progresso. Em fins de 1969, começam os trabalhos no terreno. Em fevereiro de 1970, é criado o poderoso gabinete do plano do Zambese, dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira. Fica ele encarregue de estabelecer o plano de desenvolvimento do Zambese. Em maio de 1972, é construído o túnel para o desvio provisório do rio e inicia-se, finalmente, a escavação da fundação e a construção propriamente dita da barragem. A barragem tem algo de monumental, 171 metros de altura, espessura entre 5 e 21 metros e meio, 5 turbinas independentes. Na caverna central, com 220 metros de comprimento e 29 metros de largura e quase 60 metros de altura, caberiam dois campos de futebol e um prédio de 20 andares. A Zambico, para tal tarefa, contratou anualmente cerca de 1.200 trabalhadores, prioritariamente de fora da região, designadamente vieram de Inhambano, mais cerca de 750 operadores de equipamento técnico, em 1970, 600 desses 750 eram quadros portugueses. A construção da barragem de Caorabassa vai ser, sobretudo, um gigantesco trabalho de logística. O equipamento vinha da Europa e precisava de percorrer 20 mil quilómetros até ao destino. Uma roda de turbina pesa 150 toneladas. Um rotor tem 13 metros de diâmetro e pesa 900 toneladas. Foi preciso construir, de propósito, camiões e camionetas que só serviram para transportar esse material e depois já não serviram para mais nada. Foi preciso ligar a rede rodoviária do litoral a teto de uma estrada com 130 quilómetros. Foi preciso mais fazer as estradas em serpentina que vão do songo até ao leite do rio. O Porto da Beira foi modernizado propositadamente para receber o equipamento que vinha da Europa para a barragem. E aqui se gastaram meio milhão de metros cúbicos de betão que vinham de uma cimenteira do Dondo a 700 quilómetros de distância. Estamos em Cabo Rabassa, no local mesmo de onde se podem apreciar, como veem, as obras que estão cumprindo o seu ritmo previsto. Com o Sr. Engenheiro, Diretor dos Serviços Regionais de Cabo Rabassa, Engenheiro Brás de Oliveira, conversamos e perguntamos-lhe exatamente para que serve Cabo Rabassa. Cabo Rabassa não é mais do que uma infraestrutura absolutamente necessária para o desenvolvimento de um país como Moçambique, que está realmente em vias de desenvolvimento e que sem esta possibilidade não teria realmente esse desenvolvimento em perspectiva. A barragem de Cabo Rabassa, Estratégicamente concebida como um instrumento de perpetuação da presença colonial portuguesa em África, tornou-se, de ironias da história, não só num protagonista central da luta armada de libertação, como, afinal, num esteio de Moçambique independente e da sua batalha pelo desenvolvimento. A barragem de Cabo Rabassa